E aí, galera do meu canal, bom dia, gente, bom dia, bom dia, gente, olha, eu tava assistindo aqui o vídeo do Ricardo, né, Ricardo de Oliveira, né, tô aqui no trabalho e vi o Ricardo, né, falando aí num vídeo aí há 45 minutos atrás, né, sobre o estado de Dona Fátima Castro, né, gente. Dona Fátima Castro fazia parte aqui da resenha do YouTube, né, na época que a gente resenhava aí muitos canais, uma época boa, né, tivemos muitas tretas aí com Dona Fátima, mas ela tava aqui, né, ou ainda está, não sei assim, fazendo algum trabalho, né, não sei se ela tá ainda fazendo vídeos pro canal dela, ainda. Eu vi que o Ricardo postou aí que ela não está muito bem de saúde, eu não sabia, gente, porque, tipo assim, eu não tô muito focada mais no YouTube, não sou inscrito, acho que no canal da Sol, né, é engraçado, né, que eu nem sabia, né, que a Sol era a Sol, né, esposa do Paulo, né, dos canais há tempos atrás. Vi aqui que o Ricardo postou, que a Sol que fez um vídeo aí falando aí da saúde da Dona Fátima Castro, eu não sabia, porque como eu não tô muito focada aqui no YouTube, gente, eu tô voltando agora a gravar meus vídeos aí, né, então assim, eu fiquei um tempo assim desconectada de ver canais de resenha aqui da plataforma. Às vezes eu participo aqui, vejo os do Ricardo de Oliveira, eu vejo muito fofoca pega também, mas eu não sabia aí que a Dona Fátima Castro estava passando por momentos aí, né, não tão bons aí de saúde, mas tô aqui, né, fazendo esse vídeo, torcendo aí pra que Dona Fátima melhore, ela tá nas minhas orações, tivemos treta no passado aí, né, com as nossas resenhas, né, polêmicas, né, mas é... Nada além de problemas aqui, tipo assim, de picuinha da plataforma, né, isso não importa o que a gente tá aí agora focado, né, que é a Dona Fátima melhore. O Ricardo falou que não viu nenhum canal falando sobre isso, né, eu mesma fiquei sabendo agora, resolvi fazer um vídeo, né, desejando aí força pra Dona Fátima Castro, vou lá no canal dela pra me ver como é que tá, gente, tem muito tempo, não vou mentir que eu não acompanho alguns canais, mas vou lá, vou ver, vou deixar, né, meu comentário de apoio, não tenho o número dela, não tenho, assim, nenhum contato com Dona Fátima, é... antes era só aqui pelas redes sociais, mas vou lá no vídeo dela, vou deixar lá, né, o meu apoio, né, de melhoras pra ela, parece que ela foi hospitalizada aí com um problema respiratório, parece que tá usando um respirador, eu vou lá direitinho, né, lá no canal ver, ou se não, lá no canal da Sol me informar mais um pouco e vou vir aqui fazer um vídeo também, né, falando mais sobre o que está acontecendo, viu, gente, mas só fiz o vídeo aqui pra desejar aí pra Dona Fátima Castro, força, tá bom, que ela recomenda a saúde dela, fui.